E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Roblox aqui no canal e hoje estamos aqui no minigame chamado Wizard Tycoon de dois players, então eu chamei aqui a Hermione Pandinha e Pandia E aí Godenote, e aí pessoal, olha eu aqui de novo, só que dessa vez eu sou uma bruxa ou mago E eu sou aqui o Harry Notch e a gente vai fazer aqui Hogwarts, né, porque a gente vai construir aqui a nossa fábrica de magos porque temos aqui duas coisas pra conseguir dinheiro, né, uma é da Pandinha, que é o amarelo, e eu sou o azul Então temos aqui para comprar coisas do azul, que é a minha parte, e do amarelo, que é a parte da Pandinha Então por exemplo, a gente ali tá com duas máquinas que são as iniciais gratuitas O da Pandinha é manual, então dá pra ganhar mais dinheiro assim, porque é só ficar clicando, né, e vai farmando E um é esse automático aqui que fica caindo isso aqui, cai bugado, ó, a Pandinha até chutou certinho Foi para lá longe, entendeu? E daí a gente pega o dinheiro aqui e vai fazendo investimento E Pandinha, olha só, vai pro portal aqui, ó, que portal é esse aqui? Eita, eita, eita Não, tô brincando Não, não sei o que você ia, caraca Pandinha se assustou Mas então, Pandinha, a gente vai comprar aqui mais coisas pra conseguir dinheiro Então eu vou comprar aqui, ó, a poção maker Ó, eu posso comprar isso pro InterAid Então você pode comprar, vamos comprando aí os baratinhos, fazendo esse investimento, ó, tem uns 250 Nossa, Pandinha tá cheio de dinheiro, então, Pandinha, caramba, Pandinha Estou rica Pandinha, tô falando pra vocês que ela tá rica Então tá, ó, tá vendo, Pandinha? Agora a gente vai conseguir mais dinheiro assim Porque você fez aqui um upgrade Olha o que que tá acontecendo ali E esse upgrade, meu, a gente tem que atualizar essa esteira Ah, aqui, Pandinha, tem que comprar isso aqui, ó Aqui, ó, pronto Não, é seu, tá Então você vai comprar todas essas paredes aqui Não, só essa tá boa É, só essa tá boa Ah, esse, ok, vamos fazer mais dinheiro pra comprar o restante Vamos fazer, olha só, chegou uma ajudante aqui, ó Que é Juto 12 É inscrita, ela veio aqui e cumprimentou a gente Ela tem uma fábrica também Só não sei onde tá Mas ela veio ajudar a gente Olha, ela tá apertando ali Deixa eu agradecê-la aqui Nice Deixa eu agradecer Obrigado Obrigado Agora ela tá ajudando a gente aqui E o que tá acontecendo? Tá passando aqui, eu não lembro qual o nome daquela máquina Mas tá passando aqui, tá fazendo parece que é um chapéu O que que é isso? É uma cornetinha, eu acho Ah, é poção, é poção, desculpa É poção? Sim, é poção Nossa, tem uns 700 já Ó, agora nós te comprei um negócio aqui que eu não sei pra que serve Deixa eu agradecê-la aqui Será que é outra máquina? Oi? Caramba, ela tá trabalhando muito Não, ela tá clicando Apesar que se você ficar clicando ali, faz muita produção Então é bem fácil de ganhar dinheiro com essa máquina Bora, tô clicando aqui Eu posso tá comprando Deixa eu ver Deixa eu ver, dá pra comprar as paredes Mas não, vamos investir nas máquinas Já tem 1.100, cara Nossa, tem o meu agora Eu vou comprar isso daqui, ó Bull Broom Maker Olha, tem um upgrade aqui E tem aqui o Bull Broom Transformer Nossa, saiu um negócio aqui Eu pensei que o que é isso aqui que tá saindo aqui do céu? É automático? Ih, Paddy, a gente vai ter que comprar aqui mais paredes Tá vendo que tá caindo ali, ó Você vai ter que comprar aqui, ó Vem cá Vem aqui que eu vou te mostrar, ó Você vai comprar esse outro Convener Rouse aqui, ó 250, por favor Esse que você tá em cima? Isso Ok, eu tenho mais Eu tenho 1.300 Vamos ver aqui se tem mais Porque aqui aumentou o tamanho, certo? Mas olha só Tá saindo ali, ó E não é pra sair assim É que você tem que pisar isso? Tem 1.000, não? Eu vou comprar aqui 1.000 Deixa eu pisar nisso daqui Ah, miserável Agora sim Agora ele vai cair ali dentro Ah, Terenote Entendi E vai sobrar um outro aqui E tem mais 1.000 1.600 Nossa, graças a ela aqui A gente tá conseguindo fazer bastante produção, né? Sim, sim A gente tá clicando aqui, ó Olha lá, ó Nós dois clicando junto Vem cá, Paddy Clica aqui conosco Vem cá Vem aqui Vamos clicar todos juntos aqui Caraca Olha o tanto que tá fazendo Mano, a gente tá fazendo muito, meu Caraca Vamos ver o dinheiro É, a gente não ganha tanto dinheiro com isso daqui Porque acho que é bem baratinho, né? Então não ganha tanto Mas dá pra todo mundo ficar clicando ali Nossa, voando, peço pra todo lado Então tá 1.300 Agora temos ali 3.000 E o legal é que aqui a gente pode fazer juntos, né? Então a gente consegue fazer a nossa fábrica mais rápido Olha lá, ela vai na fábrica dela Depois a gente vai lá ajudar ela Vamos aqui comprar agora essa poção maker Já deu os upgrades ali O negócio tá bom Sim Você tá comprando os upgrades Você pode comprar os upgrades, Paddy E também as máquinas Sem problema algum, tá? Tá, tá Agora tem ali Tá ficando da hora aqui Ah, 2.000 aqui E 3.000 ali, tá Eu vou comprar de 2.000 Aqui, beleza Esse daqui, ó Broom maker O que é esse broom maker? Apesar que todos têm a aparência parecida de um bloquinho, né? Ah, a gente tá fazendo a vassoura aqui, Paddy É, eu dei o upgrade aí Que legal Aí você vai comprar ali, ó Ó, tem que dar o upgrade aqui, ó Sim, aí a gente vai fazer nesse daí O transformer do chapéu Cadê? Nossa, você comprou um negócio que acelerou muito aí, ó Foi? Olha só Olha o quanto tá rápido agora aqui na esteira Caraca, tá Tá muito rápido É, tá encostando Será que dá pra comprar esse aqui também? Ah, aqui dá pra você comprar também, ó Main convener Deixa eu pegar dinheiro 2.500, Paddy Caraca, tá produzindo muito dinheiro, GoldenEye Nossa, 3.000? Caramba Paddy, vai lá do outro lado e compra o convener Convener Esse de 2.500, né? Isso Aí ele vai acelerar aqui também, olha só Tá tudo indo pro portal, mano Vai bugar isso aqui Eita Comprei tudo Nossa, Paddy Comprei tudo Ai, meu Deus, o que é isso? É isso que eu quero saber também Olha Chapéu seletor? Você será Sonserina? Caraca, GoldenEye Tá muito rápido Podia, vai ser Podia Sonserina, viu, galera Ó, eu comprei a porta aqui Eu é? Podia Sonserina Ela tem cara de Sonserina De ser Sonserina 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 Olha só Chamou de Sonser, galera Olha só o nosso castelo Podia, eu comprei as paredes Olha só isso Caraca Que épico Mano, é muito lindo isso aqui, galera Caramba, eu tô emocionada aqui Quase chorando, tô brincando Ah, vou comprar isso daqui Não, isso daqui é pra comprar aqui Pra gente tirar PVP depois, ó Ah Obrigado, Leviossa Cadê? Vamos juntar 10 mil pra comprar Aquele último amarelo ali Deixa eu tentar atacar você, Paddy Pera aí Não, não Vai Não Vem aqui Eu não consigo lembrar os nomes É... Não consigo lembrar os nomes Eu não sou uma pessoa que é Tão fã assim, sabe De Harry Potter Eu nem ouzo, né Porque vai que eu falo errado aí Depois me matam É, então Vai que eu falo errado aquilo Eu vou falar... Ah, tô brincando Já comprou todos os azuis? Eu quero comprar esse de 10 mil aí Comprei agora o de 5 mil aqui É, porque você vai economizando É que eu vou gastando mais Consegui, consegui 10 mil 10 mil? Nossa, então você tá Boa pra podia Boa pra podia Tô falando aqui O que que é isso? Ali, compra ali que agora a gente vai fazer o chapéu Já temos a poção O que? O que? O que que nós estamos fazendo? A gente tá fazendo chapéu agora lá Temos chapéu, vassoura Que louco, cara Será que a gente é o único avançado? Deixa eu dar uma olhada lá fora Não, tem gente que tá tipo castelão já, Paddy Ai, eu morri Nisso que dá querer ficar cabulando aí Ficar até sair do trabalho Pode ir pra fora Quer sair do trabalho, é? Tá achando que é assim Só com a minha ordem Ah, então é É assim, Paddy É assim que acontecem as coisas Deixa eu comprar aqui mais um maker Pronto Aí vai faltar mais um maker aqui de 9 mil Cadê você, Paddy? Tô aqui, trabalhando Tá clicando? Acho que você nem precisa clicar mais aqui não, viu Paddy? Não, mas tá demorando pra cair Que nada, é porque Às vezes a gente Agora pra mim só tem Olha, tem uma coisa ali pra me pular ali Como é que eu pulo ali? Onde? Vou fazer um parkour aqui Ah, aquilo ali é pro segundo Onde eu tô aqui, Paddy? É, como é que não subiu aí? Eu sou o novo mago Pera, deixa eu ir aí Não dá pra comprar esse aqui não Mas eu quero pegar Por que que eu não consigo? Porque só os escolhidos podem Pera, não Não é possível Não, não Você tem que subir por aqui, ó Você sobe por aqui Aí você vem aqui assim Aí pula aqui, ó Aí tem tipo um chão ali invisível Mas acho que a gente precisa comprar o segundo andar primeiro Segundo andar você compra É, ali que custa 10 mil Que é o que tem que comprar Eu posso até Nossa, eu tenho 17 mil Meu Deus do céu Vai lá, Paddy Compra lá o último, Patia Eu vou comprar esse de 9 mil primeiro Pra gente conseguir mais dinheiro Qual é o último? O último? Não, agora só sobrou pra você É, na verdade Eu vou comprar o segundo andar Pera aí Compra aí Não compra nada Deixa eu comprar o segundo andar Daí você vê o que tem que comprar Tô com 23 mil, cara Aí, temos aqui o segundo andar Vem cá, Papadinha Boa, Papadinha Como é que corre? Não tem como correr, não? Não Que preguiça desse negócio Aqui custa 5 mil Que são as esteiras E você pode comprar um outro Que é de graça aqui, né Que custa zero Eu posso comprar as paredes ali Só que são muito caras Opa É, agora você vai ficar responsável Pela maioria aqui agora, hein Agora você tá lascada, Paddy É boa, Paddy É boa, Paddy Eita Olha o tanto Sabia lá embaixo tava muito fácil Mas eu acho que é isso, né Porque a galera não vai fazer Um negócio tão rápido Pra gente ir embora assim Eita, Papadinha comprando tudo Podia tá rica demais, galera O que tá acontecendo? Deixa eu comprar aqui as esteiras Eita 50, 30 mil Nossa, tem alguém sendo atacado ali Como? Meu Deus A gente precisa comprar os cajados, Paddy Leviosa 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 Você quer que eu compre um mais caro de 50 mil? Oi? Oi? Tem um bem caro aí de 50 mil Mas você já tem 50 mil? Eu tenho 15 mil Hack Sabia Tu tem quanto? Eu tenho 16 mil Tenho 17 Nossa, tem um ali de meteoro Que o negócio parece ser bom, hein Nossa, acabou com a raça do menino, meu Caramba Deixa eu ver aqui O que dá pra comprar com 16 mil? Ah, pensei que tinha largado aqui Não dá pra comprar nada com 16 mil Eu tô me sentindo Ah não, dá pra comprar assim ali, ó Giant Maker Vamos comprar um Giant Maker Eu tenho 29, falta pouco Custa 10 mil Ah, 10 mil, 15 mil Ah, aqui são os baratinhos, entendi Beleza Vou pegar uma arma e depois eu faço upgrade lá em cima pra aumentar o dinheiro Uhum Beleza Então deixa eu descer aí, deixa eu ver E... cadê a Paddy? A Paddy tá aqui, a Paddy Paddinha, isso tá pandando Beleza 37 37 Você vai comprar ali o Lighting Staff? É o mais caro Então beleza, enquanto isso eu vou comprando aqui em cima Uhum Daí a gente vai ficando, ó, supimpa aqui em cima, Paddy Supimpa, eu vou ficar mais que mais que Wizards aqui Wizards e Wizards, duas vezes O que que eu comprei ali? Eu comprei um upgrade aqui, nem vi, eu pisei no upgrade sem ter aqui Tá fazendo o que aí? Eu tava fazendo parkour aqui, tava pulando, né E quando fui ver, eu comprei um negócio que eu queria ali Uai Mas eu tô falando mesmo que essa podia, boboa, boboidia, viu Eu? O que que eu fiz? Fiz nada Oito mil Tô com 42 já Mas, Paddinha, a gente então vai ficando por aqui com essa fábrica Conseguimos aqui terminar o primeiro andar Falta algumas armas ali que é que você tem que comprar Mas, galera, não se preocupem A gente vai gravar a segunda parte Vai ter a segunda parte aqui A gente vai até tirar um PVP depois Com os outros magos que tem por aqui Então, aguardem o próximo episódio Que vai ter novas máquinas, novas cajadas, né Vai ficar forte pra caramba pro PVP Então, se vocês curtiram, galera Larga o gostei pra dar aquela força Like, like Não esqueça de avaliar esse vídeo aí, clicando no gostei Até a próxima, né Um abraço e... Tchau Falou! Falou! Falou!